Olá amigos do canal, irmãos na obra Opinião Sincera Nós viemos aqui hoje para falar a respeito do fogão Cocktop A gente quer falar um pouco da nossa experiência com ele Brenas, eu estou assim porque eu sou gaúcho, tia E vamos falar, o gaúcho gosta de um bom fogão Tem fogão a lenha e fogão a gás também Então o que a gente vai estar falando aqui, as nossas impressões Do fogão, esse aqui é um fogão Cocktop, tá pessoal, Fischer Ó, cinco boca A gente gosta de praticamente tudo nele, né Porque ele tem aqui ó, essas grelhas de encaixe aqui ó Muito bom esse detalhe, porque que eu falo nesse detalhe aqui A gente tem ele aproximadamente Vai agora, eu acho que uns cinco anos mais ou menos a gente tem ele Cinco anos E eu comprei ele em dez vezes na loja Bom, tudo essa parte, tá É, porque que eu falo desse encaixe aqui pessoal? Porque eu vejo muitas pessoas Comprando outras marcas que diz que daí bota a panela aqui Que o negócio aqui não encaixa direito ó Essa parte aqui ó Esse encaixezinho aqui ó Que tem aqui ó Que não engata direito, então esse aqui não engata super bem Tudo que tem aqui nele, vocês espalham a chama aqui ó Tá É tudo original Olha como tá aqui, depois de cinco anos Olha como tá em bom estado Como tá em ótimo estado Isso aqui também ó Então antes de você Comprar o fogão Olhe bem a resenha Esse aqui é acendedor automático também né Ó Ó Ali acendeu o fogo ó Outra coisa Vou falar pra vocês aí Vão deixar no fim desse vídeo agora Vão deixar ali Imprimilar o vídeo A respeito desse estalo que fica estalando ali Que é o único problema que deu ele Que fica estalando Treco, treco, treco Diretor bota aí no vídeo Barulhinho Cuidado o fogão estalando Que a gente ensina como resolver esse problema Então terminou esse vídeo Continua já Parte pro outro Outra coisa Queria pedir pra você Não esquece Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo desse comentário E nós Eu queria estar fazendo esse vídeo Pra dar o parecer Do fogão Porque tem muitos comentários aí Que tem ali Nesse outro vídeo Que você vai ver Então a gente quer dar Dando essa avaliação aí Que é muito importante Um problema Que a minha esposa não gostou Reclamação dela Que essa parte aqui Mancha muito E essa parte do vidro Parte do vidro Pra passar um pano Um produto Tem que passar um produto ali O produto é a mesma Que passa aqui Detergente louça Passa detergente louça Pra limpar Neutro ali E depois passa um pano Com álcool né Pra poder tirar as manchas Senão ele fica meio manchadinho Mas eu Particularmente pessoal Eu não acho que isso Seja defeito tá Isso é coisa mais assim De pesa Porque O funcionamento dele No geral Todo ele Nunca deu problema Até hoje Então não temos nada Eu acho que ele não desmereceu Nada aqui Apesar que pega bastante fogo A gente usa bastante Nunca deixou nós na mão E eu acho que tá super bem Não vou falar das outras marcas Porque A gente não tem experiência Com outras marcas A gente já comprou Esse aqui Mandamos fazer a pedra Tudo Coloquemos ele aqui Eu que fiz aqui Tudo Já tem outro vídeo Aí também Se você olhar no canal Mostrando que eu fiz Toda a pia aqui Fiz aqui As portas Mandamos fazer Enfim É É um vídeo curto A gente queria estar dando Essa dica pra vocês Aí Mais essa dica Esse comentário de vocês São bem-vindos E Não deixe de dar o seu joinha Se inscrever no canal Se você não é inscrito Mais uma vez Estou reforçando E Bênus Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchê Compartilhe com teus amigos Com teus colegas Falou Um abração dos irmãos na obra Até mais Belezada Meu Deus Tchau